Isso não é bom, mano. Ele já se tornou na sala. Pra que, irmãos, fazemos isso. Então, o que eu iceiamos, nós fazemos isso. Até o trevor, nós falamos que ele estava assim, Não se fazemos tempo no dia. Porque o carro é a outra. Fundo, antes de chegar a uma ação. Você não vai deixar a faixa. Você não vai ir pra uma estrada. Você vai pra mad?